Leia os versos da canção chamada Tropicália, composta por Caetano Veloso, e observe as imagens a seguir. No pulso esquerdo, bang bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim, emite acordes dissonantes pelos cinco mil alto-falantes, senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Existem três imagens, a primeira imagem de um disco da Tropicália, a segunda imagem de um coração, a terceira imagem de as pessoas com máscaras contra gás lacrimogênio. Com base nos versos, as imagens e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que o movimento tropicalista, gabarito letra E, propôs uma transformação estética plena, em que os problemas nacionais e os apelos sensoriais passaram a integrar a expressão artística. O conceito de raça não envolve. O conceito de raça é diferente do conceito de etnia. O conceito de raça implica na ideia de diferenciar pessoas a partir de características físicas ou genéticas. Já o conceito de etnia.